A oferta gratuita de ingressos atraiu os torcedores do São Bernardo. Do outro lado, os azulinos de vários lugares lotaram o setor visitante. O clima era de decisão. O Bernou buscava a recuperação. Já o Leão queria a liderança da chave. E quando a bola rolou, Pedro Vitor quase surpreendeu o goleiro. No minuto seguinte, foi a vez de Pavane arriscar de longe. O time aurinegro respondeu com velocidade. Lucas Tocantins achou Kaique na área e Marcelo Rangel fez um milagre. O Remo continuou criando oportunidades. Ítalo foi lançado, mas na hora de finalizar, Alex Alves estava atento. Mas o verdadeiro artilheiro não perde duas vezes. Cruzamento rasteiro de Jaderson e Ítalo, de primeira, mandou com estilo. 1x0 o Leão. E antes do intervalo, Marcelo Rangel garantiu a vantagem no placar. No segundo tempo, Remo voltou determinado a matar o jogo. Jaderson lançou o Raimar, que teve todo o espaço e tempo do mundo para fazer o segundo. Pressionado, o time paulista se lançou. Mas Marcelo Rangel estava ligado. Porém, no lance seguinte, o goleiro azulino não conseguiu evitar o gol. Kaique mandou para o meio e Hélder diminuiu. O São Bernardo insistia nos cruzamentos e o goleiro azulino deu um tapinha na bola para salvar. Já Jaderson já tinha duas assistências no jogo e podia ter dado a terceira, mas faltou solidariedade. E a chance desperdiçada custou caro. No minuto seguinte, Cauã Jesus mandou uma bomba e empatou o jogo. E apesar dos longos acréscimos, o placar ficou inalterado. Final de jogo no estádio 1º de maio. São Bernardo 2, Clube do Remo também 2. O ponto conquistado fora de casa não é ruim. Deixa o Remo na segunda colocação do seu grupo. Empatado com o líder, volta redonda. Mas o problema foi como ceder o empate. A gente veio aqui com o intuito de somar ponto. É evidente que a vitória seria muito melhor. Mas a rapaziada foi bastante aguerrida. Não é fácil vir aqui. Há muito tempo que esse time não tomava gol dentro de casa. A equipe se comportou bem. Fizemos um primeiro tempo onde tivemos mais de 10 finalizações contra duas deles. A gente se pôs bastante. Mais uma vez pecamos ali no último terço do campo. Saímos na frente no resultado. Intervalo do jogo corrigimos. Melhoramos aquela diagonal que eles estavam fazendo. Não estavam fazendo mais nenhuma. Encaixamos uma bela jogada ali. Fizemos o segundo gol. Continuamos com o controle da partida. Sem sofrer. Até o momento que sofremos o gol descanteio. Tomamos o gol. Continuamos na partida. E um erro de atenção ali na marcação. Numa cobrança lateral. O momento que a bola sai que a gente tem que ter atenção. Parece que a gente parou um pouco para descansar. Para respirar. E foi o momento que o volante recebeu a bola ali. Bateu de perna esquerda. Não era nem a perna boa. Mas isso daí é uma falha nossa. A gente fica triste. Por poder ter saído daqui com seis pontos. Era um passo muito importante. Mas a gente não deixa de segurar um pouco o adversário. Que não somou na primeira partida. Eu acho que esse ponto é muito válido fora de casa. Se a gente seguir a nossa estratégia de procurar. Conseguiu ir 100% dentro de casa. As possibilidades aumentam aí. De a gente buscar esse tão sonhado acesso.